Ações da polícia no combate ao tráfico de drogas, três pessoas foram presas depois de investigações. Os três, Wallace Lopes da Silva, de 34 anos, Mauro Henrique de Melo, de 32, e Carline da Silva Frazão, também de 32, estavam embalando drogas quando foram presos. Com eles, foram apreendidas cinco armas. Três revólveres calibre .38, uma pistola .380 e uma pistola .45, que recentemente era de uso exclusivo do Exército. Os dois homens já têm condenação por tráfico de drogas e eram foragidos da Justiça. Agora, com essas armas, algumas delas possuem numeração, nós vamos entrar em contato com a Polícia Federal para fazer o rastreio dessas armas, como é que veio parar na mão deles. A polícia também prendeu em flagrante homem e mulher acusados de tráfico de drogas. São 75 quilos de maconha prensada vinda do Paraguai e comprada em Paraupebas, no Pará. O casal Marcelo Naftali Coelho Rodrigues e Aracy Silva Baima vinha de trem para São Luís com a maconha escondida em duas malas de viagens. Dinheiro investido no tráfico, que seria de assalto a bancos. Marcelo é acusado de ser integrante de uma quadrilha desarticulada recentemente pela polícia. Todos eles são uma quadrilha interestadual. Não é só do Maranhão, é uma mistura do Pará. Então, horas eles estão no Pará, horas no Maranhão, no Piauí, no Tocantins. Então, isso dificulta a ação da polícia. Só que, mesmo assim, nós, juntamente com o Serviço de Inteligência, com a SEIC, estamos agindo firme para prender esses quadrilheiros.